Você quer saber 3 suplementos totalmente inúteis para a saúde, mas hoje em dia ainda muito utilizado pelas pessoas? E quais você realmente deveria usar para ter benefícios? Nesse vídeo você vai saber. Olá, eu sou o Victor Bolfo, naturopata, e o objetivo desse canal é ajudar na sua saúde sempre de modo natural. Realmente os suplementos podem fazer total diferença na sua vida, para você evitar de ter doenças e manter altos níveis de vitalidade. Eu diria até que hoje em dia é praticamente impossível você ter realmente altos níveis de saúde sem fazer uma boa suplementação. Mas existem alguns suplementos que as pessoas costumam usar em busca dessa melhora de saúde, que são inúteis para a saúde, tá? E muitas vezes falta esse conhecimento, e o meu objetivo com esse vídeo é te conscientizar para você não cair nesse tipo de suplemento. Mas será que você usa algum deles? Então vamos ver. O primeiro deles são os multivitamínicos de A a Z. Pessoal, é uma grande ilusão achar que tudo que você precisa vai ser encontrado em apenas uma cápsula. E a verdade é que a grande maioria desses multivitamínicos tem quantidades, tá, dos ativos, dos nutrientes, que não faz diferença alguma para a saúde. Tá, vou te dar alguns exemplos. E aí você, se você tiver algum multivitamínico desse, ou já pensou em comprar, você dá uma checada lá que você vai concordar comigo, tá? Por exemplo, 400 UI de vitamina D é uma dose ínfima, é uma dose que a maioria desses multivitamínicos tem isso, tá, 400 UI de vitamina D de dado. Porém, é uma dose que não serve para nada, não altera os teus níveis no sangue, tá? É uma dose muito, muito, muito baixa. Outro exemplo são 45 miligramas de vitamina C, também é uma dose extremamente baixa. Outro exemplo, 20 microgramas de selênio, também é uma dose extremamente baixa. Então, na verdade, pessoal, as pessoas tomam esses suplementos, elas leem lá no rótulo que tem lá 100% do IDR, né, tudo que eu preciso num dia. 100% de tudo que eu preciso num dia de vitaminas e minerais. Só que, na verdade, pessoal, esse IDR, ele é furado, tá, pessoal? Isso é um... tá obsoleto já, tá? Esse IDR, na verdade, ele é baseado no mínimo do mínimo que você precisaria ingerir por dia para não ter uma doença muito grave. Esses 40, por exemplo, miligramas de vitamina C, é para você não apresentar o escorbuto, tá? Que era uma doença muito grave, a doença dos marinheiros. Quando eles saíam ao mar, não comiam mais frutas, verduras, né, não tinham mais vitamina C. E depois de algumas semanas, eles começavam a apresentar o escorbuto, né, sangramento das gengivas, perda, queda dos dentes, né, porque a vitamina C é essencial para produzir colágeno. Então, os marinheiros acabavam morrendo, inclusive, por causa disso, por sangramento, porque não tinham nenhuma ingesta de vitamina C. E apenas 45 miligramas de vitamina C já seria o suficiente para eles não apresentarem o escorbuto. Então, é uma dose realmente mínima. Não é uma dose ótima para você ter saúde. Você precisaria de 1, 2 gramas de vitamina C por dia, tá? Isso é uma boa ingesta de vitamina C. E a vitamina D, mesma coisa. 400 Ui não faz efeito nos teus níveis sanguíneos de vitamina D. Para ter níveis ótimos de vitamina D, que é entre 60 e 80 nanogramas por ml, você precisa ingerir, suplementar, né, pelo menos uns 5 mil Ui. 4 mil, 5 mil, 6 mil. Algumas pessoas vão precisar de 10 mil Ui por dia para chegar nos níveis ótimos. 400 Ui não vai mudar nada, na verdade. E ainda por cima, pessoal, a maioria desses multivitamínicos também vem, além das doses serem muito baixas, os ativos são de baixíssima qualidade, tá? Então, por exemplo, os minerais não são quelatos, ok? Vem óxido de zinco, óxido de cobre. Esses óxidos, eles não têm absorção praticamente nenhuma. Então, quantidade muito baixa e um ativo ainda de baixíssima absorção é como se a pessoa não estivesse tomando nada. Então, na verdade, as pessoas acabam se enganando, achando que o multivitamínico vai trazer um resultado, achando que elas estão realmente fazendo uma suplementação, achando que estão tendo os benefícios de uma suplementação, mas, na verdade, elas nunca nem conheceram os benefícios realmente de uma suplementação bem feita. Então, lembrando, os minerais precisam sempre ser quelatos, tá? E aí vai vir com outros nomes, tá? Vai vir bisglicinato de zinco, selênio metionina, por exemplo, magnésio glicina e assim por diante. Outro exemplo de vitaminas que vêm com ativos de baixa qualidade é a vitamina B9 e a B12. O ideal da B9 é ser o metilfolato e não o ácido fólico, que normalmente vem nesses multivitamínicos. E a B12, o ideal é a metilcobalamina e não a cianocobalamina. E, geralmente, vem sempre a cianocobalamina. Algumas pessoas praticamente não conseguem absorver, tá? Esse tipo de vitamina. Já o metilfolato ou a metilcobalamina são absorvidas, já vêm na forma ativa, pronto para o teu corpo utilizar. Então, um suplemento realmente bom teria que vir com os minerais quelados, teria que vir com essa vitamina B em forma de metil, vitamina B12, metil. Então, claro, para você realmente montar uma suplementação muito boa para você, o ideal é você fazer uma consulta e ter a orientação de um profissional. Mais dois exemplos, tá? Por exemplo, um ômega 3, você jamais vai encontrar uma boa dose de ômega 3 diária em apenas uma cápsula, tá? Com esse estudo em um, tá? O ômega 3 vai precisar ali de duas, três soft gels, tá? Só de ômega 3. O magnésio, mesma coisa, você precisa de uma dose maior que não cabe em uma cápsula. O magnésio, o ideal para uma pessoa adulta, são duas cápsulas de magnésio malato de 500 miligramas por dia, tá? Então, vai precisar de duas cápsulas só de magnésio, mas duas ou três só do ômega 3. Falando no ômega 3, um outro suplemento que as pessoas utilizam e acabam não tendo nenhum resultado, são ômega 3 de baixa qualidade. Pessoal, o ômega 3, ele só é válido você suplementar se for realmente de uma marca de alta qualidade. Senão, não vale a pena você suplementar. Na verdade, não vai ter ômega 3 ali, vai ser um óleo oxidado. Então, o ômega 3, realmente de qualidade, ele tem um preço um pouco maior. Se você quiser conhecer o ômega 3 que a gente orienta, está na nossa lista também de produtos recomendados, que o link está aqui embaixo. Outro suplemento, tá? Que é dinheiro jogado fora mesmo, tá? E até pode te prejudicar, é o magnésio na forma de óxido de magnésio ou esterato de magnésio. Eles têm baixíssima absorção, tá? Não servem para nada. Conforme já falado, tá? O magnésio, o ideal é tomar o magnésio quelado. Por exemplo, magnésio malato, magnésio de malato e duas cápsulas de 500mg por dia para uma pessoa adulta. Ou, enfim, magnésio glicina. Eu, por exemplo, já vi pessoas usando, tá? Uma cápsula de óxido de magnésio por dia, achando que teria algum benefício e, na verdade, não estava tendo nenhum benefício, tá? Da suplementação de magnésio. Claro que o magnésio é muito importante para a saúde, mas não adianta usar o óxido de magnésio. Você tem que usar o magnésio quelado. E o magnésio que nós recomendamos também está na lista de produtos recomendados, que eu vou deixar aqui embaixo. Então, realmente, é muito difícil você ter bons níveis de saúde sem uma boa suplementação. Eu diria por três razões principais, tá? Primeira delas, o solo está pobre em nutrientes, ok? Os alimentos são plantados em monocultura, sempre no mesmo lugar. A agricultura repõe só algumas coisas, não repõe os micronutrientes. Então, os alimentos estão com cada vez menos nutrientes. Então, a gente precisa suplementar por essa razão. Segunda razão, é porque tem muita toxina que chega até o nosso organismo. Então, o organismo precisa de mais nutrientes para se livrar dessas toxinas. E, terceiro lugar, as pessoas estão um pouco sobrecarregadas. Essas pessoas exageram nas rotinas, tá? Então, isso demanda também mais nutrientes. E tem nutrientes que realmente é praticamente impossível você conseguir pela alimentação atualmente, né? Você precisa conseguir através de uma suplementação. Mas o bom é que com tudo isso, né? Com uma boa suplementação, passando por consulta, tendo uma boa orientação, você vai conseguir melhorar a sua saúde. Então, conforme já falado, a nossa lista de produtos recomendados, tá? De suplementos que a gente usa, recomenda, passa para os pacientes e tudo mais, está aqui embaixo, tá? O link. E também o link se você quiser uma consulta, tá bom? Então, um abraço e até o próximo vídeo.